Campeão para o nosso canal e hoje eu venho trazer mais uma deliciosa receita de coxinha com a massa de batata Mas dessa vez nós vamos rechear essa coxinha com bacalhau e requeijão Isso mesmo, coxinha com massa de batata recheada com bacalhau e requeijão Uma maravilha! Depois da nossa vinheta, todo passo a passo, vamos lá?